Olá pessoal, se você veio até este vídeo porque você está em busca de informações sobre o curso de design gráfico para social media E neste vídeo venho passar um grande alerta para as pessoas que pensam em comprar o curso de design social media E não sabem dessas informações estão correndo um grande risco de perder seu dinheiro Estão jogando dinheiro fora porque estão sendo enganados Então peço para você que tenha intenção de comprar o curso O curso que eu tenho para te falar neste vídeo Então fique muito atento no que eu tenho para te dizer Para que você também não venha a ser enganado Assim como muitas pessoas aí foram, né? Pessoal, sabemos aí que o social media é o melhor curso de design gráfico no momento Muitas pessoas estão tendo resultados extraordinários com o curso, né? Pode começar a ter suas rendas extras no fim do mês Podendo alcançar seus clientes, conquistando seus novos clientes Alcançando sua liberdade financeira Até mesmo pessoas aí que não é formada em design gráfico E ficam se perguntando, será que um dia irá chegar em um nível realmente profissional? Até mesmo pessoas aí que não sabem desenhar, que não tem criatividade Estavam desanimadas com o design pensando em desistir por conta de não conseguir elaborar um bom projeto Com medo de não ser reconhecido pelos seus trabalhos Começaram a ter resultados extraordinários com o curso, né? O curso social media Começaram a surpreender seus clientes Deixando-os satisfeitos com seus projetos Podendo trabalhar para si mesmo Conquistando sua liberdade financeira, né? Onde o curso vai focar em diversos processos criativos Estudos de referência Atualização das cores Tipografia Dicas de enquadramento Diagramação E dezenas de técnicas de composição de com o Photoshop E sobre o alerta que eu tinha aqui para dizer para vocês É para vocês aplicarem do jeito certo que é passado no curso, né? Você aplicando certo, sem interrupções Você sim terá seus resultados Podendo alcançar sua liberdade financeira com seus projetos, né? Podendo conquistar seus clientes Evite estar comprando esse curso pelo Mercado Livre e pela OLX Você evitando estar comprando esse curso nessas plataformas Você está evitando de comprar um curso falsificado E você comprando um curso falsificado Você terá, estará correndo um grande risco de perder seu dinheiro, né? Onde você não terá garantia do seu produto E nem acesso ao seu curso Compre somente no oficial Esse site que vocês podem ver na tela Vou estar deixando o link oficial fixado na descrição do vídeo E se esse vídeo foi útil para você Deixe aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau